Olá, seguidores do canal Brenda Santino. Neste sábado, no programa de psicologia e maternidade, a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho dentro da psicologia mental, como que a gente faz a triagem, o diagnóstico, né, de transtornos mentais nas situações no passado. No último episódio, a gente falou um pouco sobre estresse, ansiedade, depressão, então agora a gente vai dar continuidade a esse tema, falando como é feito a triagem e, caso necessário, o diagnóstico, a gente escolha a melhor forma de tratamento. Exatamente. Neste sábado, aqui no canal Brenda Santino, o programa de psicologia e maternidade. Vamos ver. Esperamos você.